E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje é dia da gente começar a testar aqui a próxima moto do canal. No vídeo de hoje eu não tô trocando de moto ainda, porém eu falei pra vocês que eu preciso experimentar algumas motos pra mim decidir. Eu tenho uma meta aqui no canal que a cada um milhão de inscritos a gente troca de moto. E o canal atingiu 9 milhões e 500 mil inscritos. Ou seja, a gente tá na reta final pros 10 milhões. Falta muito pouco, falta 500 mil inscritos pra gente chegar. Então, falando nisso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E se caso você já for inscrito, manda o canal pros seus amigos, pede pra galera se inscrever, porque quando a gente chegar em 10 milhões de inscritos, vai ter coisa nova por aqui. E hoje eu tô aqui pra gente testar uma SRED. Eu falei pra vocês que eu tava bem na dúvida entre a Ninja H2, a R1 e a SRED. E hoje eu consegui uma SRED pra mim dar uma volta, pra mim testar, pra mim ver o jeito que é. Pra ver se pode ser a próxima moto do canal ou não. E ela tá bem aqui, na minha frente. Olha aqui galera, temos aqui ó, uma SRED 750 Chave. Essa daqui é do meu amigo Ian, tá ligado? Acho que vocês já viram ela em vídeo e talvez a gente dando um rolê aí na rua. Então, é essa daqui meu amigo. Pretona, ano 2012. Essa daqui, fi, anda. Vou falar pra vocês que essa moto aqui, ela anda junto com a S1000. Eu não sei se ela ganha, porque a S1000, mano, ela anda demais, tá ligado? A S1000, ela anda junto com a H2, tá ligado? Ela tá no topo das motos. Mas, a SRED também não é pouca coisa. Eu vou dar uma ligadinha na chave dela aqui, pra vocês verem o jeito que funciona ela. Ela tem bastante coisa, tá ligado? É uma moto muito forte. E, eu tô aqui pra testar ela hoje. Hoje, a gente tem que testar essa moto. O que você acha dessa moto? Hã? Você acha que dá pra ser a próxima? Hein, Jack? Pode ou não pode? SRED, Jack? Vamos de SREDona? O que você tem que dizer, cachorro? Você quer comer, né? Ou você quer passear? Oxi, passear ou comer? Você tem que decidir, cachorro. Vamos ligar essa chave aqui, pra gente ver o jeito que tá o negócio aqui. Partidinha, né? Colocar numa neutra. Vamos dar só uma partidinha? Tinha que dar uma partida, porque tem que segurar a neutra dela. Mesmo com a moto parada. Acho que ela tudo é assim, não sei. Mas aí, ó o painelzinho dela, rapaziada. O painelzinho dela, bonitinho pra caramba. Tá ligado? Vou tocar pra ser, tipo. Mas agora, chega de enrolação. Vamos pegar essa moto, vamos sair com ela na rua e vamos ver o jeito que nós se sai na SRED. A SRED 750, essa moto aqui, ela anda muito, tá ligado? Essa moto, ela atinge 299 também, mesmo sendo 750. Ou seja, o negócio anda demais. Vamos sair daqui então e vamos dar um rolê. Vamos ver o jeito que nós vamos sair nessa SRED, hein? Deixa comigo que eu vou cuidar direitinho dela. Toma cuidado, Mike, pelo amor de Deus. Vou cuidar direitinho dela. É o meu único amor verdadeiro, velho. Se eu cair com ela, você fica catudei, não tem problema. Não, catudei não, KBM. Ah não, catudei? Não, catudei não. Ó, eu vou lá, refi. Tchau bem. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Relaxa, deixa comigo. Então, vamos acelerar. A pegada dela é bem parecida com a da S1000. Então, nessa parte parece que eu já estou dominando mais a moto. Parece que a moto está mais fácil de andar. Tenho certeza, se fosse quando eu comprei minha moto, isso não ia ser desse jeito. Vamos dar esticadinha. E essa aqui é 750, você imagina a 1000. Tá ligado? A 1000 é absurdamente forte. Vamos só ver. Olha. Você está doido. Negócios puxam, hein, tio? Você acelerou, ela vem. Vem de uma forma assim que não é muito aconselhável você continuar acelerando, não. Ela vai embora. Você acelerou, ela vai embora. Ela vem com força mesmo, tá ligado? Ela vai embalando. Vamos ver o corte de giro dela, gente, que é. Olha, que o corte de giro bonito. Bonitão o corte de giro dela, hein. Coisa fina o bagulho mesmo, rapaziada. Coisa fina o negócio, hein. A motinha top. Red, mano, é uma moto bem conceituada aí no mundo das motos. É uma moto que já desde antigamente já é uma das mais top. É uma das mais top no bagulho. Tá ligado? Todo mundo que eu já vi que teve sred, eu nunca vi, tipo, ninguém que se arrependeu não e falou mal, tá ligado? Todo mundo falou sempre muito bem dessa moto. Tomar cuidado que tem um radarzinho aqui. Radarzinho de 50 ali na frente. Chegar uma moto pro Ian, ele não vai ficar muito feliz, né? A pegada dela é bem parecida com a da S1000. Bem parecida mesmo. Tipo, a inclinação aqui do corpo, sabe? Só que parece que ela é menos inclinada. Eu acho que a S1000 acaba cansando mais as costas, né? Mas é top. Ah, moleque. Eu tô dando uma estrada que eu tô metendo macho aqui, achando que vai trocar sozinho. Porque na S1000 tem o kick, né, mano? Igual eu falei, demora pra acostumar com a moto. Mas na hora que você acostuma, demora pra você perder os costumes também. A motona aqui é zica, hein, mano? Bonitona. Tré-estrada é uma das melhores motos, né? Porque, ó, a bolha dela aqui, ó. Você corta o vento totalmente. Você abaixa aqui, ó. E vai que vai. Não pega nenhum vento na cara, tá ligado? Corta totalmente o vento. É, esse negocinho aqui, fi, é diferenciado. Buzina da S1000 tem um negócio estranho. Você aperta e parece que ela não buzina de imediato. Parece que tem tipo um delay. Agora eu não sei se é coisa da minha moto que pode tá zoada, tá ligado? Isso aí já veio desde quando eu comprei. Ou se é assim mesmo, tá ligado? Não sei. Lembrando aí, meu povo, pra quem ainda não comprou a camiseta ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site, hein, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante a sua camiseta, a sua blusa, seu boné, porque eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E, mano, chega rápido, hein? Vou te contar. Pensa num negócio que chega rápido é minhas roupas. Não é pagando um pau, não. Mas chega muito rápido, velho. Olha que bonito que tá aqui a paisagem hoje, ó. Rapaziadinho na beira do lago, dando aquela caminhada. Só alegria, hein? Só alegria no negócio. Vamos encostar aqui, ó. Que vai ter que virar aqui. Virar aqui. Tcham, 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 tcham. Chavoso. O cara na dona aqui, ó, já sai costurando. Nessa moto dele é top, hein, mano. Moto zica, velho. Sred, negócio é diferenciado, hein, mano. Queria pegar uma R1 também, porque eu nunca andei numa R1 na vida. Nunca andei numa R1, tá ligado? Outra moto que a galera não desiste é a 1200 da BMW. A R1200 é de galerinha, não sei, que gosta tanto. A moto é chave. Só que parece que, mano, que essas carenadonas aí é mais rica, né? É mais bruta e tal. Agora eu quero que vocês comentem o que vocês acham, né? A opinião de vocês é muito importante. Eu fico de olho aí em todos os comentários. E lembrando, não esquece de mandar o canal aí pros seus amigos, mano. Pra gente atingir logo 10 milhões de inscritos. 10 milhões! Meu Deus, eu nunca imaginei que nós ia chegar num número desse. É sério, velho. É sério. Hoje em dia pode ser normal falar, ah, eu vou chegar em 10 milhões. Mas dois anos atrás, ah, se eu vou chegar em 10 mil inscritos, será? Foi o que eu pensei, tá ligado? Chegamos em 10 mil inscritos. Com a câmera emprestada. Agora tamo aí, brabo. Mais louco que o lobão, tá ligado? O ronco dela tá muito bonito, mano. O ronco dessa moto tá lindo, velho. Tá, coisa linda. A moto dele tá zero. Tá com 26 mil quilômetros só. Tá ligado? É ano 2012. Tipo, pro ano, mano. Não tem nada de quilômetros rodados, tá ligado? Tem gente que fala, ah, 26 mil, 26 mil, mano, é muito pouco. Uma moto dessa aguenta tipo 200, 300 mil quilômetros rodando, tá ligado? Eu nunca vi uma moto de quatro cilindros fundir por tempo de uso, tá ligado? Até hoje só vi umas hortes estourando de cortar giro. Mas por tempo de uso, por quilometragem, é difícil, hein? É raridade acontecer um negócio desse. Não acontece todo dia, não. Muito difícil. Se aconteceu, eu não vi e também não vi vídeo na internet. E eu já pesquisei muito essas coisas. Então, tipo, nessa parte eu não sei do que eu tô falando. É difícil, hein? Negócio 50, filho. 50 cacete. Já colou uma hort aqui atrás aqui. Eu acho que o cara tá querendo tirar um pega. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Que merda que você tá fazendo, meu amigo? O cara viu o motoqueiro vindo, tá ligado? E ele entrou na frente do motoca. Tipo, se... Meu Deus do céu. É disso que eu tô falando, tá ligado? Na Londrina, mano, o povo parece que comprou carteira. É sério, parece que todo mundo comprou carteira nessa cidade. Eu não entendo. É cada uma que o povo faz. Que não é normal, tá ligado? Não é normal. Ó. Cê é louco! Cê é doido! E bom, rapaziada. Eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aí abaixo o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Deixa o like que me ajuda demais. E também não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque todo dia tem vídeo novo. Meio dia. Meio dia. Sai vídeo novo aqui no canal. Então, meu amigo. Fica ligadão aí. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri